E antes de continuar o nosso programa, deixa eu passar um recado pra você do nosso boletim informativo. Começou no dia 24 de outubro e vai até o dia 4 de novembro, o Salão Internacional do Automóvel. Ele que acontece no A&B em São Paulo. Olha só, são mais de 500 modelos de 49 marcas. Você que gosta de carro não pode ficar fora dessa, né? E agora o nosso vídeo de divulgação do Ford Fusion 2013. Confira! O novo Ford Fusion 2013 chega ao Brasil, simultaneamente com os Estados Unidos, para mudar o padrão dos sedãs premium esportivos. O modelo global foi apresentado pela Ford em um evento para a imprensa brasileira em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com teste drive pelos principais cartões postais da cidade, como Santa Mônica, Venice, Rodel Drive, Hollywood e Observatório do Park Griffith. O Fusion 2013 é um carro totalmente novo desde a plataforma. Suas linhas limpas, modernas e elegantes foram inspiradas no conceito Evos. E incorporam a nova linguagem de design kinetic da Ford, com a aerodinâmica avançada para eficiência e economia de combustível. Seu motor é o inovador EcoBoost 2.0 a gasolina, o primeiro a trazer essa tecnologia revolucionária para o Brasil. Equipado com turbo compressor, injeção direta de combustível e duplo comando independente de válvulas variável, ele gera 240 cavalos. A mesma potência de um bloco V6 3.0, só que muito mais econômico. A versão topo de linha Titanium tem tração integral permanente AWD, transmissão automática de seis marchas com opção de trocas manuais no volante e a nova suspensão traseira independente ControLink. Além disso, traz o que há de mais avançado em tecnologia, com equipamentos encontrados somente em modelos de altíssimo luxo, bem mais caros. O novo Fusion tem direção elétrica com sistema de compensação de vibrações, Sync Media System com comandos de voz em português para funções de áudio, ar-condicionado, navegador e telefone, conexão Bluetooth, computador de bordo, entradas USB, leitor de cartão de memória e chave configurável MyKey. Também oferece para o motorista uma série de tecnologias que tornam a direção bem mais simples e segura. Sistema de monitoramento de pontos cegos, auxiliar de manutenção na faixa de rolamento, sistema de estacionamento automático, câmera de ré, farol auto-automático e doto automático com comando na direção, assistência de partida em rampa, freio de mão elétrico, abertura das portas por teclas e monitoramento de pressão dos pneus. Seus itens de segurança incluem oito airbags, dianteiros, laterais, de joelho e de cortina, freios ABS e cintos de segurança de três pontos com limitador de força e pré-tensionadores. O interior amplo e silencioso oferece também muito requinte, com materiais suaves ao toque e de acabamento sofisticado. Os bancos de couro contam com aquecimento, ajuste elétrico em dez posições e memória para o motorista. Além da tela de oito polegadas no centro do painel, com os controles do sistema SYNC e do GPS, tem duas telas de LCD no painel de instrumentos, que o motorista pode configurar para selecionar as informações que quiser. O novo Fusion 2013 traduz a filosofia da Ford de ir mais longe e realiza a proposta de tornar mais acessíveis as tecnologias que estão transformando a experiência de dirigir. O novo Fusion 2013 traduz a filosofia da Ford de ir mais longe e realiza a filosofia da Ford de ir mais longe e realiza a filosofia da Ford de ir mais longe.